E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje eu vou fazer um vídeo que esperem, que talvez seja um pouco longo, mas eu vou tentar explicar todas as partes desse ADD1. Então eu vou falar sobre um ADD1 específico e porque eu usaria esse ADD1. Primeiro, ADD1 são programas que você pode colocar no jogo, é totalmente legal, é só dar a sua pastinha de interface lá e você ganha algumas coisas, às vezes tem de tela, tem de tudo. Hoje eu vou falar de um que ele pega grande parte das coisas. Ele é um pouco complexo no começo, ele é um pouco intimidador, ok? Que é o Wikiauras. Esse é o Wikiauras 2, então hoje basicamente é esse que você usa. E como é que você faz para ver ele? Como é que você faz para habilitar? Você vai dar no chat, você vai escrever a barra, daí vai dar WA de Wikiauras, ok? E quando você dá ENTER, ele vai aparecer tudo que o seu personagem tem, ok? Tudo que ele tem. Então esse é o meu Wikiauras. Você fala, nossa Ricardo, tá lotado a sua tela. Mas na realidade não é tudo isso que vai aparecer sempre, tá? Então por exemplo, quando eu tiro ele e eu bato no dummy, você vê que ele começa a aparecer certas coisas, tá? Tá vendo aqui a barra de runa, aqui, desculpa, o runic bar, a barra de runa e aqui eu coloquei o negócio da arma. Aí você vê o Ice Tellons aqui, para quem joga de... Nossa, eu estou batendo no dummy de tanque, ele está meio puto, tá? Fiz bola, se foi mal, desculpa, moço. Tá? Então assim, você vê que nem tudo que você tem o negócio vai aparecer na hora, tá? Por isso que você tem que aprender a configurar. Então vamos aprender a configurar o Wikiauras. Primeiro, o que são todas essas... Vou tirar tudo isso aqui da tela, isso aqui é o que eu tenho, então eu vou tirar, tá? Você vem ele assim. Então vamos entender o que é cada coisa. Quando você vem, você tem aqui, vai ter Loaded, são os negócios que você tem. Então por exemplo, neste meu personagem eu tenho isso, tá? Eu agrupei em grupinhos para facilitar para vocês. Então por exemplo, aqui eu fiz o grupo de cooldowns das skills. Então eu tenho aqui, ó, do Glass of Advent, do Obliterate, Remorseless Winter e do Antimagic Shell, ok? Quando você clica, você vê qual é. Tá vendo? Ele está ali, eu posso tirar, tá? Então este é o meu grupo de skills de cooldowns dessas skills. Eu optei por essas skills. Aí eu tenho também esse negócio que é o Decafrost. Então é tipo como se fosse a minha rotação. Então eu tenho separado essas aqui, ok? E eu tenho outro, que é o Trinket, separado desse porque eles me dão um problema. E eu tenho um outro grupo que é as Runas e a Barra de Runic Power. E eu separei aqui porque isso aqui é um pouco difícil de entender. A gente já vai ficar nele, ok? Mas o importante é, e aqui eu tenho os que não estão carregados no momento. Por que que não estão carregados no momento? Porque não é do meu personagem atual. Que é o quê? Do meu Hunter, do meu Monkey, da minha Priest. Está tudo ali porque ele não está carregado. Não está carregado. Porque, de novo, você vai entender o porquê. Tá? Mas a questão é que se você vai conseguir separar, vai ficar tudo bonitinho para você. Então quando você vem, você vem aqui em Novo. Tá? New. Tá. Então o que que é tudo isso? O que que é tudo isso? A questão é, o que que você quer que apareça? Você quer um ícone? Você quer uma barra? Você quer um personagem? Você quer um modelo? Você quer um grupo dinâmico? Que controla várias coisas? Tá? Você quer importar de algum lugar? Então você fala assim, nossa, Ricardo, eu peguei um negócio na internet que eu vi que é bom. Você importa. Você vai colocar aqui. E acabou. Pronto. Tá lá. Entendeu? Já é automático. Você pode importar dali. Aí você tem uma barra que se mexe. Tá vendo aqui, ó? Então uma coisa aqui, uma imagem que vai sumindo e entrando. Então você tem uma textura, somente a textura. Tá? Aqui é. O que que você quer? Não é, não tem a ver com o item. Não tem, até agora não tem nada a ver com o item. A questão é, o que você quer na sua tela? Então, agora, digamos que eu queira, eu quero uma imagem fixa. Então vamos pra imagem fixa. Então eu quero um ícone. Tá? Pronto. Apareceu um ícone aqui. Ok? Vamos nesse ícone aqui. Ó lá. New. A gente tá nesse ícone aqui, beleza? Esse é o nosso ícone. Segurando o botão esquerdo, você pode mexer onde ele tá. Tá? Isso é padrão. Você pode também mexer por aqui o tamanho e largura. Tá? Você pode também mexer por aqui. Ok? Mas eu vou ser mais fácil por aqui. Tá? Aqui embaixo aparece a distância. Então digamos que eu quero 96 e 49. Aí pronto. Ele tá igualmente largura e comprimento. Então o que que a gente tem? O que que é isso aqui? Isso é um cooldown. Então o que que a gente vai ter? A gente vai ter display. Display é o que é isso? Que imagem que é essa? Ok? Então isso é um cooldown? Isso é um cooldown. Não, Ricardo. Não é um cooldown. Então pronto. Você tira. A cor do negócio. Então se você não quer dizer a imagem, você tem a cor lá de trás. Ó. Pô, sai da frente, mano. Tá? Você vai ter a cor do negócio lá atrás. Se quiser uma imagem fixa, você vai ter que mudar a cor. Então, por exemplo, aí ó. Tá vendo? Tem item automático. Por que item automático? O que que é isso? Item automático é se você selecionar uma skill, ele já vai te dar o ícone da skill. Se você selecionar um trinket, ele vai te dar o ícone do trinket. Ou seja, nisso aqui vem um item automático. Se não, você pode escolher. Então você vem em choose e aí você escolhe. Eu quero o ícone de quê? Eu quero uma garra. Claw. Vamos ver se tem. Ah, tem várias garras. Ok? São os itens do jogo com ícones e skill com esse nome. Ok? Aí, Storm, Claw, Spin. Tem tipo muita coisa. Mas não. Vamos fazer agora de uma skill que a gente conhece. Ok? Vamos fazer... Gente, fala uma skill aí. Vamos fazer do... Aqui. Desse Wrath Walk. Tá vendo? Essa skill aqui. Wrath Walk. Mas essa é uma skill que eu conheço. Então eu quero item automático. A gente já vai ver o quê. E o resto tudo é tamanho. O número. Tá vendo que tem esse 1 aqui? É o tamanho do número. Tá vendo? A cor do número. Então isso aqui a gente tá trabalhando o que vem com a imagem. O display é... Tudo que diz respeito à imagem é o display. Ok? Aqui você... Então o tamanho do número que fonte você quer o número. Tem uma fonte do diabo. Tá ligado? Tipo 1. Assim. Então vou deixar a fonte do diabo que é bonita. A gente deixa em vermelho. Tá vendo? Tudo que está no display diz respeito à imagem do negócio. O que... O importante é o trigger. É aqui que vocês vão definir o que vocês querem. Ok? É aqui que vocês vão definir o que é que você está trabalhando. Então o que vai acontecer? O trigger. O que que é isso? O que está acontecendo? Então ali a gente viu uma imagem. Lembrando que eu posso colocar... Eu tô colocando aqui a imagem do Wrathwalk. Mas e se eu não quiser a imagem dele? E se eu quiser trabalhar com outra coisa? Então digamos que eu queira colocar um trinket. Mas eu quero que seja uma bomba nuclear a imagem. Faz o que você quiser. Entendeu? Faz o que você quiser. Tá muito calor. Mas tudo bem. Tá? Então aqui você vai ver o que o jogo está buscando. Então aqui você vem. Apply template. E você vai receber umas coisas bases. Não tem tudo aqui gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui não tem tudo. Isso aqui é. São coisas básicas. Como eu estou falando do Wrathwalk. Que é uma skill base do DK. Vai ter aqui. Então eu vou no cooldown. E vai ter aqui. Tá vendo? Todas as minhas coisas. E ele tá aqui. No momento que eu clico. Eu posso adicionar um efeito. Ou trocar. Como não tinha nenhum. Eu vou recolocar. Eu não tinha nenhum. Eu vou recolocar no lugar desse nenhum. E vai ficar ele. Pronto. O que ele já fez pra mim? Tá vendo que aqui. Ele já mudou tudo embaixo pra mim? Tá vendo? Porque tem uma aura. Um evento. Tem um status. Então você tem aqui. Ó tudo que existe. Então eu quero saber. Quando eu tô equipado um item. Quando eu tô equipado um set. Quando o meu pet está fazendo uma coisa. Poder é tipo o Holly Power. Quando tinha. Sabe essas coisas? Quando tinha não. Ainda tem. Ou um totem. Então. Se for uma coisa simples. Vai estar aqui no template. Então a gente vai fazer por agora uma coisa simples. O template. Aí no display. Tá vendo que ele já mudou? Item automático. Tá vendo que tá aqui ó. Tá vendo? E o porquê que tá esse 1? Porquê que tem esse 1? Nesse aqui. Porque aqui. O que que significa esse texto? A gente não viu isso aqui. Eu queria falar antes. O que significa esse texto? O quanto. Tá vendo aqui ó. Se eu tiver. Porcentagem P. Quer dizer que ali vai mostrar o progresso. Então. Aqui tá em S. S é o que? Número de stacks. S aqui só tem um stack. Nunca vai sair do 1. Se eu tiver. O C. É uma definição que eu vou ter que fazer. É o mais complicado isso aí. Tá? Agora eu não vou falar isso. O I. É o ícone associado. Ah isso não é. Então eu coloco o I aqui. Ó. Então eu vou fazer dois íconezinhos. Eu consigo duplicar esse item. Às vezes você quer uma imagem. E o ícone embaixo. Faz o que você quiser. Ou não. Eu quero. O nome. Olha lá. Fica assim. Tá vendo? Porcentagem N. Aparece o nome da skill. Então digamos que eu queira o nome. Assim ó. Olha que da hora. Tá meio inútil. Mas tá aqui ó. Tá vendo? Aí eu posso colocar dentro. Do lado. Zoom. Ó. Zoom da skill. Tá vendo? Mas na realidade eu quero o progresso. Ou seja. Quando essa skill vai vir. Ó. O progresso. Significa. Quando essa skill vai vir. Olha lá. Tá vendo? Aí eu posso selecionar número inteiro. Ou número quebrado. Ou número super quebrado. É meio tosco isso aqui. Mas tudo bem. Então ó. Eu tenho um número aqui. Tá vendo? Então eu já defini. O que é. Eu já defini. Quando que ele vai procar. Ou o que eu estou. O que que o jogo está buscando. E aqui a gente vai ter três outras coisas. Que também são importantes. O que que significa esse load? Quer dizer que. Quando isso vai aparecer no meu jogo. Tá? Quando é que isso vai aparecer? É quando eu estiver em combate? Quando eu não estiver em combate? Ou normal? Ou nunca? Na realidade Ricardo. Eu fiz um negócio. Eu não estou conseguindo apagar. Deixa nunca. Eu vou deixar ali. Mas nunca. Em vez de você apagar. Quando eu estiver em pet battle. Lembrando que isso aqui também funciona. Você pode fazer coisa pra pet battle. Ou quando eu estiver no veículo. Tá? Ou. Quando eu estiver no meu personagem. Tá vendo? Yukidaki. Então eu vou fazer assim. Yukidaki. Isso só vai aparecer quando eu estiver no meu DK. Nesse DK. Eu posso ter 5 DK's. Quando eu estiver nesse DK. Ou não. Quando eu estiver em todos os personagens no reino do Nemesis. Então todos que estiverem no reino do Nemesis vão aparecer. Mas aí vem o que realmente é. Isso. Vai aparecer quando eu estiver no meu DK. E quando eu estiver na especialização de Frost. Por exemplo. Que é o que acontece com as minhas skills de Frost. Porque quando eu mudo pra enrole. O profano. Some. Aparece a minha do profano. Então quando você vê. Esses meus outros aqui. Então por exemplo. Esse aqui. Que o comando. Nossa. Isso aqui tá tudo errado. Isso aqui. Pronto. Do MM. Esse é meu wiki auras do meu Hunter MM. Junto com o meu Focus aqui. Que não tá aparecendo mais. Isso vai colocando. Quando eu estiver em qualquer Hunter. Com a especialidade de MM. De Marksmanship. Ou seja. Qualquer Hunter que eu entrar. Na minha conta. Não precisa ser só um Hunter meu. Se eu criar um Hunter novo. Vai aparecer esse wiki auras dele. Então. Esse load. É importante. Pra você saber. Quando que eu vou aparecer. Essa é uma skill que tem em todos os DKs. Então eu vou deixar. Quando eu estiver em um DK. Isso já vai aparecer. Ok. Ou não. Eu estou fazendo de um talento específico. Eu seleciono o talento. Ou. Eu estou fazendo um talento PVP. Isso só vai aparecer. Quando eu estiver com esse talento PVP. Ok. Ou seja. Isso aqui. É quando. Este item. Vai aparecer na minha conta. Entenderam? Aí a gente vai pro Actions. O que que vai acontecer. Quando esse negócio. Ou seja. Quando. Quando aparecer isso aqui. Vai rolar um som. Vamos colocar o Aplau. Olha lá. Vamos aumentar o volume para vocês ouvirem. Vamos aumentar o volume para vocês ouvirem. Olha lá. Rapidão. Pera aí. Deixa eu sair daqui. Os nego estão fazendo muito barulho. Ou seja. Às vezes. Você trabalha melhor com o som. Então o que que você faz. Eu vou aumentar o som para vocês aqui. Ó. Então na hora que procar o negócio. Então digamos que o meu Trinket. Quando eu procar o meu Trinket. Vai aparecer. Ou. Ou um arroz. A questão é. E você pode definir um som. Que você acha. Aí você coloca. C dois pontos. Barra. É. Sei lá o que. Lá. Entendeu? Então você pode definir qualquer coisa. Ou não. O botão. Vai. Brilhar. Vai aparecer uma mensagem no chat. Ou seja. Você pode colocar uma coisa do boss. Então. Na hora que o boss vai fazer uma coisa. Vai aparecer uma mensagem no chat. Qual chat? Da BG. Se não tiver BG. Vai aparecer da raid. Se não tiver da raid. Vai aparecer do grupo. Ou vai gritar. Ou vai dar say. Tanto faz. Tem um chat. Qualquer chat. Tá aqui ó. Tá. A mensagem no chat depois. Depois da mensagem. Vai aparecer um som. É. O tipo. Aqui é quando aparece. Aqui é quando some. Tá ligado? São as duas coisas. Ok. Ou. Você quer uma animação. O que que é essa animação? Então. Na hora que começar o negócio. Na hora que começar o negócio. Eu quero que ele. Cresça. Ok. Ou. Vamos colocar quando acaba. Vamos colocar melhor quando acaba. Quando acaba. Eu quero que ele diminua. Ok. Então vamos lá. Ó. Soltei. Tá vendo que é o cooldown da minha skill. São 40 segundos. Que eu defini lá. Eu quero o cooldown. Eu não quero saber o tempo que fica o buff. Lembra que a gente colocou aqui. O cooldown. Ó. A gente colocou o cooldown. E aqui skills cooldown. Tá. A gente colocou o cooldown. A gente definiu isso aqui. Ó lá. A gente não colocou o tempo de buff. Deixa eu diminuir o volume. Antes que exploda a caixa de som. Não vou diminuir muito não. Porque eu vou colocar o som ainda. Então o que vai acontecer. Na hora que isso acabar. Aquele negócio que a gente definiu. Vai acontecer. Então ó lá. Sete. Seis. Contagem regressiva. Vou dando novo ali ó. Três. Dois. Um. E. Diminuiu. Tá vendo essa animação. É o que a gente definiu aqui. Tá. É o que tá definido no. Nas animações. Quando tiver. Quando tiver acabado. Quando tiver começado. Tá. Ou seja. Esse é o básico. O que que você faz. Quando você quer uma skill. É. Uma skill simples. Ok. E aí você vai definir. Onde eu quero isso aqui Ricardo. Ah. Mas eu não tô vendo mais nenhum. Esse olhinho. É pra você. Colocar a visibilidade. Então aqui ó. Aqui eu coloquei tudo. Tá vendo. Eu já sei onde estão todas as minhas outras coisas. Tá vendo aqui. Então eu quero colocar tipo aqui. Ou não. Ricardo. Não gostei. A gente deleta. Ok. Agora eu vou explicar um pouco mais. O que o pessoal pediu dessa. Da runa. E das. Das runas e da barra. O que é um pouco mais complicado. Ok. Eu vou desligar tudo. E eu vou ligar só isso aqui. Por que? A runa. Você não. Você não seleciona. Você não consegue fazer. Uma barra. Pelo menos. Até onde eu já. Você não consegue fazer uma barra bonitinha. Das runas. O que que eu tive que fazer. Eu tive que fazer. Runa por runa. Então o que que é uma runa. O que que é minha primeira runa. Essa é minha primeira runa aqui. Tá vendo. É essa aqui ó. Tá vendo. É essa aqui. Ok. Vou colocar até meu personagem aqui ó. Ok. Essa é essa. Essa segunda é essa aqui. Essa segunda. Então o que que é isso aqui. Eu selecionei uma imagem. Custom. Tá. Tá vendo. É um emblema de PVP. Isso aqui é um emblema de PVP. É uma caveira. Eu selecionei esse ícone. Tá. Eu selecionei a cor do ícone. É esse azulzinho. Mais ou menos assim. Aí o que que eu fiz. Eu coloquei. Eu quero um. Uma runa. E é a sexta runa. Porque conta se dá direita pra esquerda. Tá. E quando que ela vai aparecer. Tá aqui ó. Actions. Caceta. Eu tô confuso. Ah não. Tá aqui ó. Essa é a sexta runa. Isso. Tá certo. Essa é a sexta runa. Essa. Aí eu copiei. E coloquei essa outra. Essa é a quinta runa. Essa é a quarta. Essa é a terceira. Essa é a segunda. E essa é a primeira runa. Entendeu. Eu tive que fazer uma por uma. E aí eu deixei embaixo. A barra de runa. Que eu coloquei. Power. Porque é um status. O unique power. É um status. Como o Holy Power. Como o Shadow Orb era. Como o Insanity é. Então. Entendeu. De quem que eu estou vendo. Porque eu posso ver do inimigo. Se eu tiver no PVP. Eu quero saber. Quanto de mana o cara tem. Você pode fazer uma barra de mana. Para o inimigo. Você pode fazer. Tudo nesse negócio. Ok. Agora. A gente vai fazer uma coisa. Um pouco mais complicada. Tá. Para vocês entenderem. Que tudo dá para fazer. Ok. Ops. Espero que eu. Eu não sei. Aqui. Onde é que ele ficava? Deixa ele. Tá. A gente vai fazer uma coisa. Um pouco mais complicada. Fala assim. Ricardo. Eu não sei. Como faz o meu trinket. Eu não sei o nome do meu trinket. E é isso que a gente vai fazer agora. O que que vai acontecer? Eu vou fazer de dois trinkets aqui. Eu vou fazer do Memento. A Fungerboda. E do. AF Command. Ok. Eu vou fazer desses dois trinkets. Ou a gente pode fazer de um trinket mais complexo também. Ahn. Não. Vou fazer isso aí. Tá. Então. O que que é o Memento? O Memento é um trinket que ele vai procando várias coisas. É. Diferentes. Tá. Então. Daí você fala assim. Ricardo. Eu não sei o nome dos meus procs. A gente vê. Aqui em cima. Vai aparecer os seus procs. Os seus buffs. No momento que eu encostar no inimigo. Vamos ver esse proc. Olha lá. A gente tem o Whale of Svala. É um. Ok. O que que você pode fazer? Sites como o WoWhead. Eles conseguem fazer. Eles te dão a imagem. E o outro chama Legions Gage. Então o que que você vai aqui? Você entra. Oh. É que ele não entra em combate. O Whale of Svala. Ele não. É. O meu Poison. O meu. Minha Desis está lá. Então o que que você faz? Você. Você pode descobrir o nome dos trinkets lá fora. Tá. E quando você vem aqui. Você pega. Você vai no www.wallhead.com. E você coloca o nome do seu trinket. E automaticamente ele vai te dar. O. É. O nome das skills. Então o que que a gente vai? Eu quero um. Uma textura. Vamos pegar isso aqui. Vamos. Uma textura que acaba. Vai. Vamos lá. Então a gente vai colocar aqui. É. Haste. Aquele é o Haste. Tá. Então o que que eu vou colocar aqui. É uma aura. Cadê? Aqui. Aura. Vamos colocar. Whale of Svala. Achou. Tá vendo? Deu uma. Deu uma ali. Match. Deu match. Ok. Eu quero. Uma imagem. Fixer. Vamos pegar uma imagem estranha aqui. Vou pegar um negócio muito louco. Essas são as padrões da Blizzard. Vamos pegar um raio. Não. O que que a gente vai pegar? Tá vendo que essas são as coisas do Druid. Tipo. Isso aqui do Hunter. Isso aqui também é do Hunter. Tá vendo? Lock and Load. Imp. Hot Stray. Isso aqui do Mage. Tá vendo? Hot Stray. Tudo isso. É de personagens. Ó. Isso aqui é Berserk. Art of Force. Isso aqui é do Paladino. Vamos pegar uma nada a ver aqui. Vamos pegar um Brain Freeze. Vai. A gente vira um Mage agora. Vamos lá. A gente vira um Mage agora. Tá? Eu vou colocar isso aqui na minha cabeça. Como se fosse um Mage. Tá? A gente vai achar que a gente é um Mage. Porque é negócio de gelo. Eu quero achar que é bonito. Então a gente vai colocar aqui. Como se a gente fosse um Mage. Tá? Não. Vai tirar a imagem? Não. Vamos colocar... Deixa assim. O Trigger a gente já viu. Tá? O que mais a gente vai colocar aqui? Se é opaco ou brilha? Não. A gente fica muito feio. De baixo pra cima. Aí ó. A gente pode colocar de esquerda pra direita. É do... Assim. Do relógio lá. Esqueci. Da direita pra esquerda. Tá vendo que vai sumindo? Tá vendo assim? Porque você pode selecionar também do jeito que você quer. De baixo pra cima. Ou de cima pra baixo. O que a gente quer? De cima pra baixo. Vamos colocar cima pra baixo assim. Vai. Pronto. Way of Svaz. Esse aqui é quando eu tiver o buff roxo. Desculpa do race. Tá vendo? Tipo de buff. Esse é um buff. Só o meu. Isso aqui não vai adiantar, mas... Porque eu tô vendo o player. Ah tá. Porque tu tá esse que o meu. Porque às vezes é meu. Alguém joga em mim. E isso aqui só vai entrar em combate. Não. Deixa fora também. Porque vai que o trinque está fora. Então vamos testar aqui. No momento que aparecer aquele Way of Svaz, a gente testa. Como o memento ele pode trocar de várias maneiras. Tá. Olha lá. Procou o vermelho. Eu preciso tirar esse negócio da minha cabeça. Tira esse negócio da minha cabeça. Olha lá. A gente vai trocar até o azul trocar. Tá vendo? A Blizzard agora tem que ajudar a Blizzard. Vamos lá. A gente podia ter feito do outro, né? Que era mais fácil. Mas tudo bem. Agora a gente já fez do azul. Agora a gente vai tentar fazer do azul. Porque lembrando que o memento são três procs diferentes. A gente tem que fazer um pra cada tipo. Olha lá. Esse é o verde. Não. A gente quer o outro Blizzard. A gente quer o outro. Vamos resetar as runas. Vamos lá. A gente pode fazer tudo. A gente pode fazer um negócio que quando aparece... Quando a gente tiver tipo... Com 90 de Hunnic Power faz alguma coisa. Entendeu? Então... Qualquer coisa da sua rotação você pode necessariamente fazer. A Blizzard não vai ajudar. Vamos trocar. Vamos colocar esse aqui. É. Vamos fazer o seguinte. A gente vai trocar. A gente vai colocar aquilo. Olha. Vermelho de novo. Também que a Blizzard... Ela não ajuda não. Quando você está tentando trocar um negócio... Ela não... Você não vai testar, Ricardo. É isso que você vai fazer. Tá? Então assim... Tudo isso que eu estou fazendo aqui... A gente pode colocar lá. O que eu coloquei aqui. Então enquanto isso eu vou explicar o que eu coloquei. Você tem que colocar de preferência no centro da tela... Tudo o que é importante para a sua rotação. Por quê? Você não quer tirar o olho do centro da tela. Coloca a sua mão no centro do seu personagem. Coloca a sua mão dentro. Tudo o que tem dentro dessa área... Você não pode tirar a visão dali. Por que não? Porque se você tirar o olho dali... Automaticamente você não viu se você está em cima de uma poça. Você não viu se você está... Tomando uma mecânica X ou Y. Tá? Então é muito importante que você veja... Essas coisas... Caraca, a Blizzard não está me ajudando mesmo. A gente vai explicar mais só um pouquinho aqui. Vamos ver se ela... Eu não quero soltar isso aqui porque... Vou até tirar o burro aqui. Puta, eu soltei. Caralho. É, não dá. Vamos trocar. Vamos trocar. Vamos colocar uma coisa... A gente vai colocar o seguinte. A gente vai pegar a mesma imagem. A gente vai colocar esse Legion's Gate. Tá vendo? Ó, vamos lá. Ó lá. Então vamos pegar isso aqui. Isso aqui... A gente vai colocar o trigger. A gente vai mudar. A gente vai colocar... Legion's Gate. Eu não deixo... Ó lá. Não, eu achou duas. Quando eu acho duas não é bom não. A gente pode pegar até um melhor aqui. Aura Name. Não, 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 não. Estou fazendo bosta. Aqui. É esse aqui mesmo. Tá? Ou a gente pode tentar... Vamos tentar um trinket mais... Normalzinho. Ó, esse aqui. Vai vir colocar esse aqui. Só que esse vai aparecer... Quando eu tiver... Dez stacks. Tá? Dez stacks. Então quando eu tiver dez stacks dele... Dez stacks. Ele vai... Na teoria é pra ele trocar. Vamos ver. É que ele tem dois trinkets com o mesmo nome. Tem um outro trinket no jogo que tem esse mesmo nome. Tá? Aí já complica. Outro buff, quer dizer. Olha lá. Tá vendo? Deu dez stacks e ele apareceu. Ou seja, você pode saber quando você tem um stack... Olha aqui, ó. Tá vendo? E tá descendo. Tá acabando o tempo, tá vendo? Tá acabando, tá acabando. Olha lá, voltou. Olha que legal. Tá vendo, ó. Oito. Tá vendo? Sete. Tá acabando, ó. Tá vendo? Quando sumir a imagem... Porque a imagem é maior do que parece. E some o negócio. Então você pode fazer um negócio pra, tipo, tudo que você quiser. Então aqui eu coloquei uma imagem, como a gente definiu lá no começo. A gente fez um novo... Uma imagem que tem um progresso. Então você pode pegar uma imagem na internet que é uma barra. Você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Aí o que você faz? Vamos deletar... Vamos... Ah, vou deixar isso aqui, vai. O que eu vou colocar isso aqui? Digamos que eu queira formar grupinhos. Então o que você faz? Aí você faz novo grupo. Esse grupo vai chamar... Trinkets String. É, do YouTube. Vamos lá. Trinkets do YouTube. O que eu faço? Eu coloco nessa setinha. Tá vendo? Quando eu seleciono essa setinha, tudo que tá claro são grupos. Aí eu clico aqui. Foi pro grupo. Digamos que eu quero colocar isso aqui também, ó. Tá? Eu quero jogar esse no grupo também. Ficou no grupo. Aí eu consigo ver os dois trinkets, ó. Tá vendo? Aí isso aqui é a distância dos dois, ó. Às vezes você quer uma coisa reta, outra não. Entendeu? Vamos deletar isso aqui porque eu não vou usar isso aqui. Entendeu? Então é assim que funciona o Wikiauras. O que você consegue fazer também? Coisas para os inimigos. Então o que você faz? Você faz um ícone. Tá? Você vai fazer inimigo. O que você quer? Você quer ver... Então vamos... Eu quero ver quando o inimigo... Olha lá. Inimigo. Eu quero saber quando o inimigo tiver um debuff chamado Frost Fever. Ok? Ou seja, quando aquele cara... Aquela monstruosidade ali tiver o Frost Fever, vai aparecer essa imagem. Tá? E eu quero que ele apareça somente... Quando ele tiver menos de 7 segundos. Por quê? Porque eu quero saber quando eu tô acabando. Quando eu tenho que falar assim... Puta, eu preciso... É... Eu preciso... Eu preciso recolocar o buff. Entenderam? Então... O que eu faço? Eu coloquei no inimigo. Ah, tá aqui, ó. Target, tá vendo? Eu coloquei no target. Ou seja, no cara que eu estou mirando. Quando ele tiver com um... Vamos colocar... Não, vamos colocar 12. Que eu quero testar no... Olha lá. Quando tiver... Mas só o meu. Por que só o meu? Porque se tiver 7 DKs, vai contar do 7. Eu só tô contando o meu debuff. O meu é que importa no momento. Ok? E eu só vou fazer isso aqui quando tiver em combate. Eu só quero que apareça quando tiver em combate. Ok? Então, tá aqui. Lembra que a gente colocou aqui? Olha lá. Então, vamos lá. Vamos esperar. A gente colocou 12 segundos. Tá vendo aqui o tempinho, ó? Então, quando tiver em 12 segundos... E eu em combate. Ah, tem que colocar em combate. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Se eu mudar de alvo, sumiu. Olha lá. De novo. Sumiu. E por que sumiu agora, Ricardo? Porque você não tá em combate. Olha lá. Agora tá em combate. Entenderam? Então, o... O... O ADD1, ele parece muito complicado. Mas ele, na realidade, não é. Ok? Aqui você consegue fazer tudo o que você quer. É só você lembrar. Que... Cadê? Isso é a imagem. Isso é o que a imagem significa. Que trinket, que buff, que poder, que debuff. Isso é o que significa. Quando ela vai aparecer, o que vai acontecer com ela de ação? O que vai acontecer no chat ou no som? E o que vai acontecer com a animação? Então, por exemplo, ó. O meu Pilar of Frost, quando ele acaba, ele... Ele cresce. O outro, quando ele começa, ele pinga. Então, quando você vê aqui, ó. Ó. Cliquei R. Ó. Cliquei aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Que ele pula. Ei. 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 Entenderam? Por que? Ele falou assim, Ricardo. Apareceu. Eu quero que... Eu gosto de imagem que faz assim. Ei. Apareceu. E aí, quando o meu cresce, quer dizer que o meu cooldown voltou. Entenderam? Então, é isso. Esse é o... É... Um guia do Wikiauras. Ele é bem completo pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Então, funciona pra runa, funciona pra poder pra qualquer personagem. Lembrem-se que... Se não apareceu no template ali... Vocês conseguem procurar manualmente, como eu mostrei ali, pelo nome do buff. Só lembrem-se que é o nome do buff. Não é o nome do trinket. O nome do trinket é... Eye of Command. O nome do buff é Legion's Gaze. O nome do trinket não é necessariamente o nome do buff. De novo. O Memento of Angerboda são três buff diferentes. Eu tenho que colocar cada um dos buffs pra cada uma das coisas. Ok? Como o nosso amigo aqui, ó... Chama Nightmare Eggshell. O buff dele chama... Down Draft. Tá vendo? Eu tive que colocar manualmente aqui, tá vendo? Down Draft. Ok? Entenderam? Entenderam. Então é isso, gente. Esse é o meu... Meu guia para o... O Wiki Auras. Não se esqueçam. Aqui embaixo tem Patreon. Tem a stream. Não percam a stream. É domingo, segunda, terça e quinta. Das nove às duas da manhã. Ok? Então apareçam lá sempre. Ah, é outra coisa. Segunda-feira tem sorteio de 30 reais da Battle.net. Você pode usar pra montar isso. Você pode usar pro que você quiser. Ok? Então eu sou o Codão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu!